Olá, amigos do canal Expresso Esportivo, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar da convocação de Tite, convocação extra para os Jogos do Brasil na eliminatória da Copa do Mundo, o Brasil que já está classificado. Os próximos Jogos do Brasil serão contra Chile e Bolívia, isso mesmo, Chile e Bolívia, perfeito? Antes de tudo, já é inscrito no canal? Ainda não? Nos ajude a chegarmos aos 2 mil inscritos, se inscreva, curta, comente e nos ajude a darmos continuidade ao nosso trabalho. Então vamos aos convocados pelo Tite para estes dois Jogos da eliminatória, posteriormente isso faremos a nossa análise, perfeito? Vou ler a colinha aqui. Goleiros, Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e Everton, do Palmeiras. Eu acho que para os goleiros, né, gente, não tem dúvidas, né, de quem seria esses três, acho que já estão carimbados para a Copa do Mundo, né, exceto se tiver alguma contusão. Então, laterais, Danilo da Juve, Daniel Alves, do Barcelona, Alex Telles, do Manchester United e Guilherme Arana, uma grata surpresa do Atlético Mineiro. Nas laterais, a gente vê que Daniel Alves está interminável, né, depois que ele foi para o Barcelona, né, ele não servia para jogar no São Paulo e serve para jogar no Barcelona, né. Infelizmente, nós não temos grandes, né, nomes surgindo no lateral, né. O Gabriel Menino, que do Palmeiras surgiu aí como uma revelação, que jogar no meio novamente não se adaptou na lateral, mas ele com certeza seria um dos convocados pelo Tite. Porém, como não tem renovação, eu acho que esses nomes aí estão de acordo. Zagueiros, Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Thiago Silva, do Chelsea. Os zagueiros ali, né, o Marquinhos teve uma péssima apresentação contra o Real Madrid, né, serve de sinal de alerta. Os zagueiros ali a gente tem algumas opções, mas esses daí dá para fechar com esses caras aí. Vamos aqui para os meio-campistas. Aqui, gente, aqui, me desculpe, Tite. Aqui você já deu uma pisada na bola, né. Vamos lá, Arthur da Juve. Quem conseguiu me explicar aí nos comentários por que o Arthur da Juve foi convocado, me avise aí, me deixa aqui nos comentários. Bruno Magalhães do Neucastle, Casimiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do Lyon, e Coutinho do Aston Villa. Aqui o seguinte, o Tite ali, assim, não adianta, treinador da seleção tem sempre os queridinhos dele. Aqui nós podemos incluir Coutinho e Arthur. O Coutinho, até mesmo quando estava sem jogar, ele convocou. Agora, o Arthur. Inexplicável, inexplicável a chamar o Arthur e o Felipe Coutinho. Atacantes. Antony do Ajax, Gabriel Martinelli, uma grande surpresa, do Arsenal. Neymar do PSG, Rafinha do Leeds, Richardson tendo outra chance, do Everson, Everton, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid. Os atacantes aqui, bom, falaremos aqui dos atacantes também. Beleza, esses daí foram os convocados pelo Tite, agora vamos às nossas análises. Vou falar aqui o lado negativo, na minha opinião, lado negativo dessa convocação. Convocar o Arthur no meio campo e deixar o Veigar, Rafael Veigar do Palmeiras de fora é simplesmente horripilante, é simplesmente um tapa para todos os trabalhadores, porque, cara, o que o Arthur aprontou, Farra, Gandaya, isso daí é sabido por todos, e ele convocar mesmo assim o Arthur é uma coisa assim inexplicável, uma coisa assim, enquanto isso, no Palmeiras o Veigar deitando, fazendo gol, jogando muita bola. Não estou falando que o Veigar tinha que ser convocado para a Copa do Mundo, mas pelo menos testado pelo Tite, ele deveria estar, principalmente, quando ele convoca o Arthur da Juve. Coutinho também, apesar que ele está indo no Aston Villa bem, mas o Coutinho é outro que já passou, já teve a sua chance e o Tite insiste em colocá-lo na seleção brasileira. Vai explicar o inexplicável. O seu agenor está de brincadeira, mas temos que respeitar. Agora aqui, mais pontos negativos. O Richardson é uma excelente pessoa, mas assim, não dá, né? O Martinelli está sendo testado, legal, então esses aí são os pontos negativos que eu vejo. Mais um Richardson ali que eu não chamaria mais, Coutinho, e principalmente o Arthur. Você vê que o Daniel Alves não está sendo nem contestado mais pela imprensa. Você vê os comentários da imprensa, ninguém mais contesta o Daniel Alves, porque tem tanta gente para ele contestar antes que o Daniel Alves acabou esquecido. Está lá e vai jogar a Copa, provavelmente. Agora o ponto positivo que eu vejo, tá? Não convocou, não convocou o Felipe Coutinho, ou perdão, o Firmino do Liverpool, não convocou o Gabriel Jesus. Então assim, existe uma luz no fim do túnel. Existe, porque ele tinha casado com esses dois aí, tá? Tomara, assim, nada contra esses jogadores, mas realmente não dá. Ponto negativo, não ter levado um centroavante de ofício. Aqui, os flamenguistas, Pedro tinha que ser convocado, ou Gabigol tinha que ser convocado. Temos que ter um centroavante de ofício. Não adianta, gente. O jogo do Real contra o PSG foi nítido sobre isso. O Vinícius Júnior se escava, se escava, se escava, foi um baita jogador, um dos melhores em campo. Se escava, se escava, se escava, se escava, não fazia gol. Cai no Benzema, gol. Temos que ter um nove de ofício. Então, Pedro teria que ser convocado, ou Gabigol, para termos essa referência lá no ataque. Temos que ter. Pelo menos, ele não convocou o Gabriel Jesus. E é o que eu falei, um ponto negativo aqui, foi aqui, o Arthur também, da Juve. Não dá para entender, cara. Não dá, não dá para entender porque ele foi convocado. tá? Mas, enfim, né? Torcer para a nossa seleção, nós temos uma Neymar dependência, não adianta falar, o Neymar joga muita bola, apesar que ele está com seus 30 anos, não está no seu melhor físico, não está no seu melhor momento da carreira, mas esperamos que ele, na Copa do Mundo, esteja voando e nos leve ao Hexa. É essa a nossa esperança, porque se depender aí do nosso amigo, do nosso amigo Agenor, está um pouco complicado. Mas vamos torcer, seguimos a torcida aqui do canal para que o Brasil conquiste o Hexa. Perfeito, gente? E vocês, gostaram da convocação? Sim, não? Se inscreva no canal, curta, comente, nos ajude a batermos 2 mil inscritos. Obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.